Fala rapaziada, beleza? Beleza! Acabamos de passar ali no bairro de Santo Antônio, na pracinha de Santo Antônio Luminhão a tarde, frio pra caramba, hoje três e dez da tarde Muito tempo sem gravar vídeo, né? Tiramos esse domingo pra gravar uns videozinhos aí pro canal Vídeo de moto, né? Teve outros videos aí de acidentes, outras coisas, mas de moto Tempinho que a gente não grava Mas aí voltamos aí com um videozinho na de Pinheiro Grosso, Senhora das Dores Passamos ali pela praça de Santo Antônio E agora estamos aqui no bairro Caminho Novo Vamos dar uma passada lá pelo centro da cidade Primeiro a gente passa ali na rua Bahia O Bahia que se mantém o movimento na praça também Santo Antônio não tinha nada, né? O movimento tava fraco pra caramba ali Já a praça de Santo Antônio ali, movimento fraco e a rua Bahia normalmente fica mais cheia Salles fechado, agora tá fechando duas horas da tarde no domingo Bom, vamos chegar ali, se não tá a ver, mas vamos chegar lá pegar ali, vermelho, fechado O cara deu certo e quem tá pra cá passa reto Olha os nossos motoristas Mas fechou na hora que eu cheguei Você passou no vermelho, laranja ali, bum, avançou, ficou vermelho Se tivesse câmera aqui, radar, alguma coisa, tava lascado Acho que não tem não, ponte não, acho que não tem câmera não E aí, dá uma passada na praça da rua Bahia? Vamos passar na praça da rua Bahia e a gente finaliza o videozinho lá E depois a gente vai lá no centro Vamos abrir um pouco a viseira aqui, tá embaçando Vamos lá, vamos lá na praça da rua Bahia Vamos passar no Dilma ou pela Bavesa Vim? Vou entrar na Bavesa A Bavesa passar lá em frente do Resmã Vamos lá. O asfalto todo remendado, vamos descer aqui no Torres Mão, vamos direto. Acho que eu vou descer aqui no Torres Mão. O Torres Mão está fechado. Em outras épocas isso aí era para estar lotado. Eu vou subir por aqui, desço ali atrás da igreja, já sai na Praça do Arrobaí. Eu ia entrar aqui à direita, mas não vou não. Acho que eu vou subir São Sebastião aqui. Passo ali onde tem área de exames, de legislação ali de trânsito, né, do DETRAN, para tirar a carteira. Aí desço por trás da igreja, sai na pracinha, já passo em frente do boteco lá que normalmente fica cheio. E a gente vê o movimento na praça lá. Acho que já pode abrir na semáfora. Já deu? Já tá bom. Já pode desligar certo, motorista. Já andou bem, cara ligada. Já sei que você ia entrar ali na Arrobaí. Esqueceu a seta ligada? Quem me esquece, né? Eu já esqueci várias vezes. Igreja de São Sebastião. Agora a gente já desce aqui na frente, já sai lá embaixo na pracinha. Hoje é mesmo aqui, ó. Até que enfim, remendaram o buracão que tava aqui. Vamos mais devagar agora pra ver o movimento aqui na praça. Tem nada também, vazio. Tem nada também, vazio. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos entrar aqui e vamos lá pro centro. Tem nada. Vamos subir aqui o São Sebastião de novo. Bom, é isso aí, rapaziada. Rolezinho. Voltando lá da praça do Santo Antônio. Passamos aqui no São Sebastião. Não tem nada na praça do Rio. Vamos lá pro centro da cidade, valeu. Depois a gente grava a tela no centro. Tá piscando, tá piscando. Vamos gravar. Vamos passar lá pelo centro. a gente já pega um vídeo só, já faz tudo vamos passar ali pelo Plaza Shopping o passagem do Jipong está devagar pra caramba o cachorro vem que vem quente, ele já me olhou de longe, falou assim, é esse aí merda fechou o semáforo aqui vamos passar de frente o Plaza, a gente sai na Plaza do Rosário finaliza lá na Praça dos Andrados dois mil anos depois vamos dar uma passadinha aqui pela rua do Plaza Plaza Shopping passar aqui pela Praça do Rosário a gente finaliza lá pra cima tem um movimento pro centro aqui, a galera dando um rolê aí o a gente finaliza o nosso tudo vai ter treamericano tudo bem tudo bem... 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 Domingão só dá esse adolescente nas ruas movimentar mais ou menos na praça da criançada vamos entrar aqui movimentar mais ou menos na praça do instrumento a gente vai ligar bom é isso aí rapaziada que dizem então vai ficando por aqui valeu forte abraço até o próximo vídeo valeu fui valeu 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 valeu